Pois é, pessoal, eu nem vi esse seriado da Velma, porque sabe o que está acontecendo com esse seriado? Está tendo muito hate view, é isso mesmo que você imagina. As pessoas não gostam do conceito e daí vão assistir só para passar raiva. É isso que está dando visualização, já confirmou a segunda temporada. Vamos entender o que tem esse seriado do Scooby-Doo, que não tem Scooby-Doo, e que ninguém entendeu direito como é esse negócio, mas aparentemente é totalmente identitário. É totalmente lacrador, aquele negócio que realmente é o universo da lacração, essa nova Velma. Então essa notícia foi sugerida por Freeman Acordado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, o que tem de diferente em relação ao Scooby-Doo normal? Na sua juventude, eu tenho certeza que você viu o desenho animado do Scooby-Doo, A turma era essa daqui, tinha o Fred, que era o bonitão, o líder da turma. Tinha a Daphne, que era meio namoradinha do Fred, mas não tinha nada muito... O desenho era muito infantil, não tinha nada de conotação mais sexual, nada disso. Mas tinha a Velma, que era essa daqui, que era uma menina mais nerdzinha e coisa e tal. Tinha o Salsicha, que é o malucão da história, sempre com fome e coisa e tal. É engraçado isso, porque quando eu era criança, a gente não faz essas associações, Mas agora a gente fica óbvio para todo mundo que o Salsicha era meio doidão. Desculpa, o Salsicha era meio doidão. E tinha o Scooby-Doo, que era o cachorro, que era a grande estrela da parada. Então, isso era a turma, todo mundo branco, normal. Um desenho lá nos Estados Unidos, normal isso. Como é que virou agora nessa série da HBO? O Fred é um garoto branco, continuou. A Daphne também, uma garota, não mudou muito. Mas aí, tanto o Salsicha quanto a Velma se tornaram negros, né? E até aí não tem problema nenhum. E aparentemente a Velma é a grande sensação desse desenho. Aliás, a série é baseada na Velma e coisa e tal. Mas o mais engraçado é a forçação de barra, né? Vocês podem imaginar como o Fred é o grande, é o homem branco, né? Então, ele é o mal de tudo, né? E as brincadeiras não param onde você poderia achar razoável. A Velma fala que o cara tem pinto pequeno, tem problema de não ter crescido, né? Não ter se amadurecido sexualmente. Então, o tempo todo é piada com a masculinidade do Fred. E a Velma acaba conquistando a Daphne. E daí elas são lésbicas e tem um caso e coisa e tal. E o Salsicha é apaixonado na Velma, mas é uma paixão meio platônica. E o Scooby-Doo? Cadê o Scooby-Doo? É, pois é, não tem Scooby-Doo. Sumiu o Scooby-Doo na série e ignoraram totalmente o Scooby-Doo, que era a estrela da coisa, né? Enfim, olha só. É uma história que, pra todos os efeitos, não tem nada a ver com o Scooby-Doo. Então, o único problema que eu vejo aqui no final das contas é por que fizeram dessa forma? Por que pegaram os personagens do Scooby-Doo e fizeram um negócio? Por que não deram outros nomes e começou um negócio totalmente novo e coisa e tal, né? Além disso, é um desenho pra adulto, tá? Tem muita sexualização. Lembra? Em tese, isso daqui é um pessoal no ensino primário lá nos Estados Unidos. High school, né? Não, ensino médio, né? Ensino médio nos Estados Unidos. Então, assim, é gente com 15 anos de idade. E tem nudez, aparece o pessoal tomando banho, enfim. Tem uma coisa mais sensualizada ali, né? Uma coisa que realmente não tem problema nenhum também. Você pode ter uma visão desse desenho para o público mais adulto, né? Não tem problema nenhum. Assim, eu não vi essa série, tá? Não perdi meu tempo. Mas eu vi algumas críticas sobre essa série. E o que eles colocam é que, assim, o principal problema aqui é que a qualidade é ruim mesmo. A história é muito ruim. É basicamente uma sucessão de imitadas e lacradas e lacração, imitação e não sei o que é lá. É só questão identitária e a Velma sempre consegue espinafrar os outros. Então, umas piadas que não tem graça nenhuma. Enfim, aí que tá o curioso. O curioso, como ele tá falando aqui, é que o pessoal ficou muito chateado com isso. Só que aí o que acontece? As pessoas vão ver pra passar raiva. E isso tá aumentando a audiência da série. Olha só, será que esse é um novo filão? Você fazer um negócio mais tão lacrador, mais tão lacrador, mais tão lacrador que o pessoal vai lá ver aquela porcaria só porque o pessoal vai passar raiva, pra fazer raiva, pra xingar o negócio, pra se incomodar com a coisa? É, você sabe, né? Se tem uma função na sociedade, se as pessoas têm interesse em fazer isso, por que não atender esse filão, né? Parece que é isso que tá dando sucesso. Já tá confirmada a segunda temporada desse desenho aí, né? Que coisa, né? Quem diria fazer uma coisa tão ruim, mas tão ruim que acaba tendo audiência só por ser tão ruim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.